Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo que eu vos trago hoje é um haul da Primark, novamente. Como vocês já sabem, eu sou um bocadinho maluca pela Primark e perdi outra vez a cabeça. Eu ainda encontrei algumas coisinhas, porque foi no sábado dia 22, e ainda encontrei algumas coisinhas em saldo e já trouxe algumas da nova coleção. Eu gostei imenso de tudo o que trouxe e até trouxe coisas que tinha gostado no site online e depois nem estava à espera de comprar e depois comprei. Portanto, vai lá começar, porque é muita coisa. Vamos lá começar. Comprei este colar aqui, assim, duas pedrinhas. Depois, os produtinhos que eu comprei vão estar no blog, mais em detalhe, que eu deixo o link aqui embaixo, para lá, que são assim. Tem uma pedrinha rosa e outra em azul. E depois comprei este aqui. São dois, este é junto, e estes são dois, mas que dá para usar, vinha assim. Não sei já qual foi, mas um estava a três e passou para um, e outro era a cinco e estava a um e meio. Eu sei se super giro. Este é em tons, são os dois em tons dourados, mas este é então aqui rosa e azul, e este tem tons bordô e os dourados, então. Depois, já estou a usar aqui um elástico. Comprei estes de peca de doze, elástico, fiz em balbago, e tinha, assim, quatro transparentes, quatro pretos e quatro castanhos. Já estou a experimentar, aguenta-se muito bem, portanto, um pecozinho de doze a um e meio. E, está cheio. Esta malinha aqui, que ela era de dez e passou a estar a quatro, ela é assim. E, só uma bolsinha aqui, e é assim, em camel, super giro, assim, alto, assim. E, assim. Depois, comprei estes chapazes aqui, para mim, assim, altos. Altos, são baixinhos, não sei quanto é o salto. Tenho aqui um talho em dourado, que eu vou usar para um casamento, que foram dez e catorze euros, e estes foram catorze euros, assim, baixinho, assim. E, depois, estes, aqui, ela estava à espera de comprar, elas são assim. Depois, vai estar aqui alguns, mais em detalhe, e o logo, também. Estão assim. E, estes, estavam a ser, que passaram para quatro euros. Estes, também, foram outras, que eu não estava à espera, mas também tinha visto onde eu ainda gostei. Então, assim, não muito para ver, mas depois, só fechado, não sei. Depois, comprei este casaco, este foi o mais caro, custou 25 euros, mas eu gostei, não gostei. E, por último, comprei o chapéu, que eu tanto queria. Comprei, assim, em bege, aqui, com uma fiquinha castanha escura. Eu gostei muito, e acabámos o nosso solo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho a todos, não se esqueçam de subscrever o canal, meter um like no vídeo, dar as vossas sugestões, seguirem-me no blog Loving, no blogger, tchau. Beijinhos. Tchau.